Porquê? Vem cá, vem cá, Edu, vem cá Ê, 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 novinha Família Gueto é Gueto, um grande abraço, hein? Toda a galera Amaral, Val, Conde, Soldado Não é um grande abraço, Valdanigo, Pô, Emoção Era a emoção, Gil, um bocado Vamos lembrar deles, bem gostoso Edu! Edu! A suigueira do cavaco Controlando Contra 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 Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Desembatéia Siga, siga, siga Meninos amarelo, família deita Controlando a sua conta Controlando a sua conta A humildade é a essência da vida Eu não sou de embaixada A cabeça faz ninguém Eu não sou de embaixada A cabeça faz ninguém A cabeça faz ninguém Sai na frente do labirinto Sai na frente do labirinto Sai na frente do labirinto Um abraço, canário, família Pris Sai na frente, sai na frente E sai na frente do labirinto Califórnia Tamo junto Alô, Davi, agora Tamo junto, meus pessoas pararam Vai, vai na fé, vai, vai, vai na fé, vai E vai na fé, vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Quem tem humildade vai como Na manha, na manha, na manha Vai, vai na fé, vai na fé, vai na fé Pede pra parar Eu tenho um contrato de homem E de profissional aqui De não aceitar briga Vai na fé, vai na fé, vai na fé Vai, 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 vai na fé Vai na fé, vai na fé Tanto dano e vai na fé, vai na fé Aqui não, aqui não é Aqui não é Aqui os parceiros pediram pra parar Aqui não é O parceiro representa e os comédia calabou Na manha favela Na manha favela Tômo no suído e no rei Tômo no suído e no rei